Em breve no canal, vamos fazer lives deste jogo completo. É isso, cara. O pau você não pode cumprir. Não pode cumprir, velho? Por que não? É porque tem um cara que colocou o jogo SP4 e ia fazer a zona de play pelado, né? Isso aí está fora do contexto. Não, não está não. É dívida. Eu esqueci disso. Bem lembrado, né, galera? E aí, vai começar essa bexiga ou eu vou ter que dar um burro? Caralho, já vi que esse jogo aqui vai ser treta, mano. A única coisa que eu tenho em mãos é uma câmera. Ou seja... Olha lá, câmera... Bugada. Não, câmera com infravermelho, ou seja... Moiou. Eu vou entrar no escurão e só vou enxergar com a câmera. Ó, dá ligado. O cara caiu. Só tem uma câmera. Ô, mano. Você é Zé, hein, velho? Puta aqui, lá, vida. Eu desliguei o jogo de alguém pra assistir a live. Esqueci que estava na party. Então, bora lá. Eu vou começar essa livezinha aqui. Porque todos esses jogos de cagado, você tem que fazer essas lives. Esse clima de bosta. Vamos lá. Outcast. Onde o Odão falou que a gente ia jogar outcast. Tinha jogar outcast. Ei, ah. Beleza. Sou cardíaco. Ai, bichão. Você não é o cara... O Odão é o cara que gosta dos filmes de terror. Eu gosto de filmes de terror, mas não gosto de me sentir nele. E, Odão, o que você tem que fazer aí? Caraca, velho. Por favor. O que é isso? Malucinho. Está ficando na casa aqui, ó. Está tudo escuro. Essa porra, eu estou só com essa câmera. E a câmera está com o infravermelho ligado. Ou seja, se eu desligo, a bosta aqui é... Não vê nada. Liga aí. Não vê nada. O cara bate na porta. Vai, trouxa. Você bate na porta. O que chega num lugar desse e bate na porta, velho? O cara é educado, né, mano? Olha a merda ali. Oh, shit, fucker, mano, man. Você viu? Oh, man. Tinha um cara aqui, velho. Eita, porra. Nossa, seu maluco rezando, velho. Olha a outra ali, ó. Você é louco, bicho. Oh, oh, oh. Jesus. Oh, velho, deixa eu fazer a pergunta, não. Está pegando bateria, velho. Mano, e aí, velho? E aí? Está cheio de cara com arma aqui do meu lado e eu com essa porra dessa câmera. Nossa. E aí, e aí? É só o som câmera. Olha a musiquinha ainda, meu. Vai bater na porta de novo, mano. No PT eu te ajudei. E aí? E aí? Eu vou ajudar hoje não. Eita, maldito. Eu estou de fone, filha da... Corvo nesta merda. Mano, tem alguém atrás de mim, velho. Estou sentindo isso. É o Clayton. Está a quadro de um tio gordo aqui, mano. Nossa senhora. Olha onde eu vou ter que entrar, mano. Parece uma mina, velho. satanás e não sei o que lá. Tem um porão aqui. Qual a chance de eu entrar aqui, velho? Só usou o carro que o cara entra, né? Não tem gente morto aqui, ó. Não tem. Tem um bebê morto. Não é. Mano, que jogo de mal da porra, gente. Não é. Nossa. Acabando a bateria. Eu vou ficar no escuro. Não. Não é. Não dá risada. Que isso, cara? Essa é a mulher do chamada aqui. Nossa, velho. Que susto, filha da puta. E aí, velho? Foi, morreu? Morreu, velho. Já era. Acabou. Ou não, não acabou. Não tá pegando nada, velho. Acho que era isso mesmo. Não tinha que acontecer. Tá acabando a luz. E eu não tenho bateria. Que legal. Acaba essa demo, pelo amor de Deus. Acabou de começar, velho. Ah, é luz. Graças a Deus. A bateria aqui, ó. Meu Deus. Esse cola tá um brilho. Passou alguém aqui. Passou não. O Rodovio acabou de dar risada aqui. O cara fica se escondendo. Rodovio Hernandes. Puta que vida. Corre, velho. Corre. Vai pra onde, mano? Corre, nego. Tá olhando dentro do armário aí. Vai, filha da mãe. Que isso, cara. O bicho me atacou, mano. Tá gritando, não ouvindo. Para, meu. Fudeu. Vai ter uma bateria aqui. Vai ter uma bateria aqui. Mas é louco, mano. Ainda bem que eu não joguei esse bagulho. Você tá louco, bicho. Escapei de uma bonita hoje. Deus o livre. Não gosta de silêncio, cara. Opa! A menininha passou ali. Puta cagada. Meu Deus. Oh my gosh. They killed Kenny. Tem uma luz aqui, ó. Deixaram a TV ligada. Desliga aí. Tá gastando energia, velho. Opa! O cara tá procurando luz. Olha que bonito o grave. Olha que bonito. Olha que bonito. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que Deus. Opa, velho. Bate, mano. Bate, velho. Bate, velho. O cara não jogou no posto, velho. O cara não jogou no posto, velho. O cara não jogou no posto. Tem que correr. Tem que correr. Ai, fudeu. Morri. Nossa, mano. Não pode jogar essa pressão assim, velho. Não falei nada, velho. Não, o jogo. Tem que correr. Vamos correr, vamos correr. Bora correr, mano. Corre daqui, porra. Nossa, que milharal, velho. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. O que é que aqui, porra, tá, 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 tá. Nossa, velho. Tá terminando, velho. Só que não sei pra onde eu vou, mano. Corre, velho. Corre, velho, vamos como se uma Westmore. Ah, não tem cara com uma zantham. Renan Martins e Ricardo, você lembra o comentário lá de cima do Renan, cadê velho? Mano! Lembra o comentário de cima, o jogo clima vai na fã de cima e não chega nem perto! Que horrível Renan Zico! Que caramba galáxias! Velho, fudeu mano! E aí, vambora! Que que é o T-Q! Oh, ta funk! Que isso cara! Nossa, eu dei uma chave no meu saco! Nossa, da senhora! Mano, se liga aí! Ai meu ovo! Nossa, você é louco, essa pia ta feliz! o mano você só vamos fazer Live deste jogo completo e é isso Paulo você não pode cumprir não cumprir velho porque não é porque tem um cara que colocou tivesse 34 ia fazer a zona de play pelado né isso aí está fora hoje só fora do conteúdo é dívida esqueci disso bem lembrado aí galera quem quer que eu não pague a promessa dele comenta aí só não tem que não pagar promessa